Puxa B, puxa B, puxa B, puxa B, puxa B, puxa B Eu sei onde é Direito Aqui eu vou ser o que? Simple no Major, paisão FURIA VS ENTROPIT FURIA VS ENTROPIT Ali, olha a calda, mano, ali Tomei no TOGS, tomei no TOGS Tomamos TOGS Tomei no TOGS Porra, drogada CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus Csskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Use o cupom DOG E ganhe 2% de bônus na hora da venda Fala rapaziada, é isso Joguei uma partida contra o TOGS Ele provavelmente nem sabia que era eu Porque meu nick na Gamers Club é biguete E aí numa madrugada Eu tava jogando uma lobzinha Convidei a dele, ele aceitou O Felipeira não queria muito, né? Porque, pô... Era meio óbvio que a gente ia tomar espanco Mas... Enfim, isso de aceitar Muita gente acha que eu sou tretado com TOGS Só que, rapaziada Parada é o seguinte Eu fiz um vídeo dando a minha opinião E eu acho sim que ele chita Mas achar é diferente de ter certeza Eu acho, não tenho certeza Enquanto eu não provar Enquanto alguém provar Ele é limpo, tá ligado? Ele é limpo Por isso que eu sou contra qualquer tipo de ataque ao TOGS Mano, quem tem que provar é a acusação Cara, ninguém provou nada até agora Mas a minha opinião é a minha opinião Eu acho que ele chita Também não quer dizer Eu quero o mal pra ele Ou que eu tenho algo contra É tudo achismo, né? Inclusive, eu já falei isso pra ele no privado A gente é de boa Enfim, foi a partida É difícil, né? Difícil ainda mais com... Coloquei algumas cenas na visão dele também Quero saber o que vocês acham dessa partidinha Puxa B, puxa B, puxa B, puxa B, puxa B, puxa B, puxa B Não sei onde é Direito Aqui eu vou ser o que? Simple no Major, paisão FURIA vs Entrópite FURIA vs Entrópite Ali Ali Olha a calda Ali Tomei dos Togs Tomei dos Togs Tomamos Togs Tomei dos Togs Porra, drogada Ó, eles vão avançar nesse round Vamo fazer... Vamo ficar marcando Vamo ficar marcando Marca recuado Tio, eu tô sem jogar de CZ há dois anos Aí eu vi o Bumbla jogando a primeira vez agora Se eu pinar Morre, porra Tá ligado Então Cê é louco dele Você tá maluco Olha, você tem que passar cal no jogo, velho Mas ele não tá Ele tá multado, não tá? Ele veio multado Não, 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 não Sem acelerar, sem acelerar Meu Deus, Paulo Falei que eu não vou acelerar Desculpe Então cruza, cruza, cruza Eita Paulo Tá próximo Tá próximo Tá próximo Ó, ruxa B, ruxa B Pega a meca e ruxa B Segura Smoke na mão e bora, bora, bora É... Felipe, você tá de alfa? Quer ficar a costa? Ali na esquerda os caras ruxam por ali, tá ligado? Tem o escuro Eu bango, eu bango Banguei uma Banguei duas Escuro, mano Tem que... Ô, a laranja Ó, você entra indo pro fundo não dá, rapaz não Você tem que... Tá ligado? Boa, Felipe Mano, dá pra com cal fazer alguma coisa Ô, vamos fazer a mesma coisa, ó Presta atenção Só que Paulo e Track vão pelo escuro, tá ligado? Paulo e Track pelo escuro Eu e o Casio vamos mais atrasado pela rampa Se quiser ir marcando costa aí, Felipe Ele vai ruxar meio, provavelmente, mano Tá bom, tá bom Mas aí eu tomo de aqui Bora Mas tá merdinho Tá percebendo Escuro Escuro, escuro, escuro Valeu Vamos pelo escuro, Felipe Vamos pelo escuro Vamos pelo escuro, Felipe Vamos pelo escuro Tá, vamos lá, Felipe Arma na mão É, esquerda e o buraco Tá, tá Vai, 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 vai Tô cego Montei Vou bangar lá fora, Paulo Banguei Pode abrir Togão, Togão tá aí Togão tá aí Filha da mãe Filha da mãe É o Togão Togão defusando Valeu Tio, já é louco, né, mano Assim, te viado, cê tá maluco É louco, Felipe Só que cê não sabe jogar isso Tomou a fã Ei, teve o azar de começar de TR, né, rapaziada Tem S também Se é que existe Se é que existe Ruxo B, ruxo B, ruxo B Vai, vai, vai aparecer aí Vai aparecer aí Tem meio, tem meio Morre Tem meio avançado, Laranja Cuidado Tinha um meio, tinha um meio, Paulo Cuidado Nossa, sim Altos do cara, Paulo Tinha como? Meu Deus Meu Deus Não, Paulo, aí não dá Ele não tem pitch over, mano Ah, não Direita, direita, direita Ai, mano Isso é inacreditável Esquece Compre, Felipe Compre, Felipe Compre, Felipe Compre Não, relaxe Com certeza Só o momento que eu ver ele lá Quer passar? Escuro abriu Muito bom, mano Não, relaxe Tinha meio, tinha meio Tem bang? Tem mesmo um pouco Hugs Tox no meio Tox no meio Confia, fellas Eu confio Dá pra virar um click, pelo menos Um Dois É o Tox Tox é a cal Tá louco? Tem molotope Puxar em algum lugar, velho Ligueu o meio Pegando é muito Esse level Tem escuro Tem escuro Tem escuro Já disse que tem escuro Puxou costa, viado Puxou costa, viado Pegando na faca aí, rinha Costa Calma aí que eu vou avançar, mano Acho que eu pego Não tem escuro Não tem escuro Não tem escuro Vem com ele Bora, bora, bora Rapaziada do mapa é muito ct, guys Mano, eu vou comer esse escuro, velho Vem com ele Eu vou pegar o meu rápido Vem com ele Tá, vou meio com você então, Felipe Eu vou pela varanda Pode ser? Marca aqui, laranja Eu vou comer meio Marca aqui É o Paulo Cuidado com o escuro Tem escuro É esse daqui, eu acho Olha a bomba, rapaziada Vocês são malucos Mas é burro Paulo Paulo, consegue voltar e pegar a bomba? Não O escuro, o escuro tá avançando aqui Eu tô marcando ele C4 Aqui, né? Eu tô indo lá Aqui, né? Aqui, ó Cuidado, vai ter meio aí Pode entrar, pode entrar Bati na porta Bati na porta Bati na porta, rapazão Eita, o Rian tá jogando demais O Rian jogou muito 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 Valeu isso, quer ironizar? Bora, bora, bora sair Bora sair, bora sair Meio de novo, meio de novo Meio de novo, meio de novo Tem meio avançado Meio miado, meio miado, galera Meio miado Meio miado, meio miado, galera Meio miado Eu não vi, mano Tem tudo meio, tudo meio Bagunho Togs tá na direita Tá aí, tá nesse smoke Togs E pode avançar a varanda Pode avançar a varanda É, mas tem um na smoke, tá, Felipe? Não, Togs, mas tem um Boa Esquerda Valeu Vou meio aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Comigo amarelo Vamos ficar aqui, marcando Só para a mira aqui Vem Entrou, beija Oxi Aqui, aqui, aqui Trac, aqui, trac Nossa, o Felipe tomou o rush maciçado Vou pegar uma lá fora, bangeei Nossa, amarelo Tá jogando Bora, bora, bora Escuro, escuro, Felipe Escurei eu direitinho Pra onde? Os cara foi tudo rampa Marcão Boa, Felipe Vai, Felipe, faz kill, faz kill Valeu, eu pego alves em college Salve do Fallen, verdadeiro Quem tá olhando escuro aqui, né, B? Alguém olha escuro aqui? Que era pra não ficar eu e redeal com esses pessoal Estão rushando Peguei um Gal Vai, joga Calma, calma, tem mais Joga, vulgo C4 é nossa, Gal Pode ter rushado aqui na base, ó Tá jogando Eu olho o quadrado, Felipe Pode ir lhe acerter Pode ir lhe acerter Enderei Você tá maluco Tem uma costa, peguei Eu acho que o outro também tá vazelado, hein Já guarda, já Tá aí? Tá costão, você tá maluco, velho Boa Foi mal Eu saí do lugar, fake Puxei, puxei a pelas Nada, pelas Tudo bem, pelas Pode ir, pelas Boa Mano, esse B tá com cara de ser um fake, velho Entrou B Não passou bomb Bem escuro Boa, Felipe Jogo Banguei uma B Dois escuro ainda É uma bosta Banguei outra B Ai Matou cego, mano Vai, vai bem esse round então Que eu vou, vai bem esse round Vou rushar na A e outra de off Não aguenta não Nossa, esse tem pixel Olha isso Que abertal, Felipe Ah, sai fora Tem por meio pra caralho Dois meio Dois meio Isso tá com cara de tecido tap Passou meio Paulo, pode ter pra base E já passou meio Já passou meio Pistola, pistola, Paulo Tem colete, né, pelas Então, pior que tava sem colete Dois Dois O cara não tem reload Muito bom Ah, eu sou mito Eu entreguei Tentei uma diferenciada O que você fez, Felipe? O shade out Com o scoop aberto Shade Valeu, valeu, valeu É o preço a ser pago, Gal Então, ideia boa Ah, até que não jogou muito O cara é mito Não é É isso, filha É isso, filha Fude, meu mano Fude, meu mano Ah, o cara Tá com medo, paizão Tá com medo? É, então Não, mas valeu, mano É de viado Relaxa, bagulho, resenha Mas o bicho joga, hein Tchau